O Huracan chama atenção por si só, mas é só sentado aqui nessa posição atrás do volante que a gente entende porque ele é tão especial. O ronco desse V10 de mais de 600 cavalos é como música para os nossos ouvidos. Embora na pista seja o lugar que a gente vai extrair o melhor dele, ele até que é bem civilizado rodando na cidade. Escuta! O Lamborghini Huracan pode ser configurado como Spyder, que é o conversível, ou Coupé com tração nas quatro ou tração traseira. Como diferenciar? Pelo para-choque. Essa Spyder aqui está com tração nas quatro rodas e essa Coupé está com tração traseira apenas. O design do Huracan é extremamente exótico, como vocês estão vendo, por fora e por dentro, mas o que chama mesmo a atenção é o V10 de 5.2 litros naturalmente aspirado, que rende 602 cavalos na versão com tração traseira e 631 quando ele tem tração nas quatro rodas, sempre acoplado a um câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem. Agora vamos lá dentro. Bom, falando em assistências ao motorista, muita gente me pergunta... Esse tipo de carro esportivo não tem aquele pacote de assistência ao motorista que a gente vê nos carros convencionais, principalmente se tratando de tecnologia, mas em contrapartida ele tem toda a assistência para que o motorista extraia o máximo de performance do carro e para que ele seja domável, controlável, quando ele chega na velocidade dos três dígitos. Esse aqui, por exemplo, chega a 325 km por hora. E assim, o ápice da tecnologia no carro desse tem que estar no chassi e no powertrain. Lógico, né? Aqui, por exemplo, não tem uma tela multimídia, né? Tem uma versão que chama Evo que tem essa tela multimídia. Aqui a gente vê que tem um visorzinho, mas todas as informações que você precisa, você pode encontrar nesse painel que é totalmente digital e dá para mudar os modos de pilotagem por um toque no dedo. Além disso, a gente tem aqui essa opção de rodar sem teto, que é muito legal. E eu piro nesse esquema de como a engenharia pensa no funcionamento da capota, como isso é rápido. Se liga! Vou ligar o carro, ó, dá uma olhada. Segundo a Lamborghini, demora 14 segundos para o fechamento total da capota. Conta aí! Vamos colocar no modo Corsa. Já dá para ouvir o ronco do motor mais alto. Essa aqui está com o escape original, mas a Coupé, a laranjinha ali do lado, ela já está com o escape de aftermarket, mas é um aftermarket da própria Lamborghini, que deixou o ronco mais gostoso de ouvir ainda. Esse Huracan Coupé laranja vem equipado com pneus P0 da Pirelli nas medidas 24535R19. O Huracan aqui nos Estados Unidos é vendido na faixa dos 250 mil dólares, mas você pode ter uma experiência de um dia aqui na MP8 Club com um desses modelos e pagar aí na faixa de 1.500 dólares sem as taxas. E agora chega de Huracan, porque eu vou falar do Lamborghini de maior sucesso da história. Nunca na história um Lamborghini vendeu tão rápido. No primeiro ano de lançamento do Urus, ele foi responsável por dobrar as vendas da Lamborghini e hoje é responsável por mais da metade das vendas de toda a linha da Lamborghini. Eu estou babando, esse aqui está com o interior vermelho maravilhoso. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer esse vídeo aqui de dentro do carro, Lucas? Ele utiliza a mesma plataforma do Porsche Cayenne e é equipado com motor V8 4.0 Biturbo de 659 cavalos. É um baita motor que a gente já conhece, porque ele equipa também o Audi RS Q8, aquele SUV diabólico, monstruoso da Audi, que a gente já teve oportunidade de testar lá no Brasil. Bom, eu falei de Porsche, falei de Audi, estamos num Lamborghini. Para quem não sabe, a Lamborghini faz parte do grupo Volkswagen. Por isso também, por exemplo, outro dia eu testei o Audi A3 e o Audi A3 tem essas saídas de ar inspiradas aqui no Urus. Bom, então tem algumas semelhanças, mas juro, eu fiquei muito impressionada com esse interior aqui. O 0 a 100 desse carro é feito em 3.6 segundos, ele tem velocidade máxima de 305 km por hora e é um dos SUVs mais rápidos do mundo e também a Lambo mais versátil que você pode comprar. Ele custa na faixa dos 250 mil dólares e você pode alugá-lo por 1.495 dólares plus taxes aqui na MPH Club em Miami. Pode passar um dia com esse carro aqui, rodar 100 milhas aí no dia e gastar essa grana. Tem que juntar um dinheiro aí. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido ver um pouquinho dessas naves por dentro. Escreve aí qual dos Lamborghini que eu mostrei hoje nesse vídeo você teria. Eu, com certeza, pela versatilidade, teria o Urus. Bom, beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Nossa, o ronco desse V10 é maravilhoso! E olha que essa não tem escape. E olha que essa não tem escape.